É que teve início hoje a 21ª Semana dos Povos Indígenas. O evento é voltado a estudantes da rede pública e privada do Piauí e também para toda a sociedade. Vamos acompanhar na reportagem da Sheldra. Quem diz que não existe indígenas no Piauí certamente não conhece o cacique Henrique e a comunidade em que ele lidera, com mais de 580 indígenas na cidade de Lagoa do São Francisco. Hoje foi dia de dividir experiências com essa turma de estudantes, curiosos para saber como os povos originários vivem. Eu queria saber muito sobre as importâncias deles e as vivências deles também. A nossa vivência na aldeia, nós praticamos nossos rituais, que para nós são rituais sagrados, onde nós fazemos as nossas curas, também tiramos do nosso meio as energias negativas e chamamos os encantados para nos proteger. Ainda nós mantemos viva a nossa cultura da reza, da medicina tradicional, a cura através das orações dos rezadores. Também a gente ainda cultiva muito a nossa culinária, comida estípica, a gente usa muito ainda no nosso meio. O Museu do Piauí está realizando a 21ª Semana dos Povos Indígenas, um momento de visibilidade e valorização das nossas raízes ancestrais. O evento é voltado para estudantes, tanto da rede pública como da rede privada de ensino aqui da capital. Com esse evento aqui no museu, com essa atividade, nós fomos despertando o interesse deles. Eles foram se aproximando. O IBGE, no ano 2000, registra 1.600 e poucos indígenas. E hoje, já em 2010, já foram registrados mais de 7 mil indígenas, o que a gente sabe que são muito mais. Então, esse momento aqui no museu, ele é muito importante para conscientizar os nossos estudantes, porque o nosso público alvo aqui no museu é o público estudantil. E eles precisam conhecer mais a respeito dos nossos indígenas. Segundo o cacique, ser indígena nos tempos de hoje é desafiador. O futuro melhor passa pelo respeito dos direitos territoriais, culturais e humanos, onde os povos indígenas possam ser reconhecidos como parte indispensável da nossa identidade nacional. Olha, a nossa maior dificuldade, nós enfrentamos a questão dos territórios, porque a gente não tem territórios ainda, que a gente não tem como implantar as políticas se não tiver territórios. E a gente vem lutando pelo nosso território, que antigamente nossos avós diziam que tudo era nosso, foi tomado. Hoje nós temos três territórios doados pelo Estado, mas nós precisamos de terra demarcada pela FUNAI, que é o que dá o direito a gente poder dizer, esse território é nosso. E a gente não tem mais ainda no Estado do Piauí. É uma das lutas e a gente está sem dificuldades. Também nós estamos lutando pela implementação da educação escolar indígena, que já está se iniciando no Estado, e a saúde também. A saúde indígena. A gente já começou o mapeamento nas comunidades, junto com a CESAI, de CESAI, CESAI, APSAS, que é onde nós representamos, querendo fazer parceria com os Estados e Municípios e o Governo Federal, porque a gente possa enfrentar essa política tão sonhada e esperada pelo nosso Piauí indígena. A gente já começou o mapeamento nas comunidades, que já está se iniciando no Estado, que já está se iniciando no Estado, que já está se iniciando no Estado, que já está se iniciando no Estado,